Senhores, Grey's Zone Warfare bateu aí a marca dos 700 mil jogos vendidos em duas semanas. O jogo foi lançado em acesso antecipado no último dia 30 de abril. Fiz vídeo aqui a respeito também, vocês devem ter visto aí. O jogo é um sucesso, isso é fato, beleza? Só que a pergunta é a seguinte, e as novidades? E daqui pra frente? Qual o futuro do jogo e tal? Enfim, vamos falar sobre isso aqui hoje. Ok, Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. E hoje é dia de falar aqui sobre o futuro do Grey's Zone Warfare. O jogo foi lançado recentemente aí, como eu disse, já vem fazendo algum sucesso. Principalmente entre o pessoal que curte aí os jogos de tiro e distração. E muita gente já está interessada, inclusive, no futuro do jogo, né? E aí, pra responder essas perguntas, vamos conferir aqui essa entrevista do Rick Lagnesi, da Madfinger Games. Ele deu essa entrevista lá pro portal Insider Gaming. E tem muita informação interessante. Então, vamos dar uma conferida aqui. Vou trazer também a minha opinião a respeito do que ele estiver falando, beleza? Então, vamos lá. Como vocês sabem, o Grey's Zone Warfare é um jogo exclusivo de PC, ao menos por enquanto. Mas, se você é dos consoles e quer comprar os seus games economizando bastante, conheça a NZ7 Games, ok? Lá você encontra jogo pra PS3, pra PS4, pra PS5, pra Xbox One, pra Xbox Series, enfim. Quase todas as plataformas aí, vale a pena conferir, beleza? Usa também o meu cupom de desconto WR5, pra você ganhar um desconto ainda maior na sua compra. O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá. Quem quer rir, tem que fazer rir. Guerreiros, como todos nós sabemos, apesar do sucesso do Grey's Zone Warfare, ele tá muito longe de ser perfeito, não é verdade? Ele tem vários problemas aí que precisam ser corrigidos pra ontem, inclusive. E o Rick foi perguntado aqui exatamente sobre isso. Abre aspas aqui pra resposta dele. Fecha aspas aqui pra ele. Então, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Eu acho super válido que o sujeito queira promover aí o jogo dele, não tem problema nenhum. Mas vamos combinar aqui que esse papinho de que as pessoas precisam atualizar o seu equipamento, pegou mal, né? Nitidamente o cara tentou abafar a questão, que é uma das questões principais hoje em relação ao Grey's Zone. No caso, o principal problema do Grey's Zone hoje é a otimização, todo mundo sabe disso. Eu vi muita gente com verdadeiros PCs da NASA aí sofrendo pra poder rodar o jogo em resoluções um pouco maiores que 1080p. Então, assim, um conselho aí pra Madfinger. Para de tentar jogar a culpa na comunidade e vai otimizar o teu game porque realmente tá precisando, beleza? Mas, pelo menos, eles já estão cientes dos problemas, já que ele mesmo fala ali que a prioridade deles agora é a otimização e a manutenção dos servidores. E eu acho que esses são mesmo os maiores problemas do jogo hoje. Tem outros, tem bugs e tudo mais, mas esses dois eu acho que são os principais. Só que, assim, uma coisa é fato. O game realmente tá vendendo bem, inclusive superando as expectativas aí da desenvolvedora. Então, mesmo que o game ainda precise de muitos ajustes, e realmente ele precisa, já merece aí o nosso reconhecimento. Só de conseguir brigar de igual pra igual com jogos mais velhos, com estrutura maior e tal, já é uma coisa muito legal. E sem falar que Tarkov tava mesmo precisando de um concorrente, não é verdade? Uma outra coisa importante aqui que foi comentada foi em relação aos cheaters, né? Claro que os cheaters já estão chegando com tudo aí no jogo, como sempre, não tem como se livrar desses vermes. E, segundo o Rick, a Madfinger já está trabalhando nisso também. Muito bom. E aí, após eles repassarem aqui essa parte mais técnica, né? Digamos assim, eles falam também sobre o futuro do jogo, que, na minha opinião, é parte importantíssima nessa entrevista. Que, como eu disse, eles estão priorizando nesse momento a otimização e a estabilização, segundo as informações que o Rick trouxe pra nós. Essa estabilização dos servidores é, assim, importantíssima, né? Pra sequência. E, a partir daí, aí sim focar nos updates. E esses updates vão trazer os novos conteúdos pro jogo e tal. Enfim, abre aspas aqui pro Rick. Estamos trabalhando em um roadmap que esperamos divulgar em breve, porque há muito conteúdo divertido. Por exemplo, as pessoas ainda nem sabem o que é o meio do mapa. Realmente, né? Ninguém sabe. O que vai acontecer lá? Pra onde vamos com isso? É um evento misterioso, né? A população foi evacuada, algo aconteceu ali no Ground Zero. Mal posso esperar pra ver esses outros recursos aparecerem. Quando começarmos a ver, você sabe, o ciclo de dia e noite, a dinâmica do clima, os acampamentos sendo adicionados, mais pontos de interesse. Enfim, há muito mais coisa que estaremos adicionando. Fecha aspas aqui pra ele. Então, realmente, essa é uma parte muito importante do game, né? Não tem como duvidar disso. Essas novidades aí é o que vão definir se o jogo realmente vai continuar atraindo novos players, aumentando a playerbase. Principalmente, se vai manter a playerbase atual, que também é importante. Essa evasão da playerbase também é muito importante pro andamento de um jogo, a gente sabe, né? E aí, nessa mesma entrevista, ele falou também que o jogo tem em torno de 30% do que foi entregue. Então, assim, na teoria, tem bastante coisa pra chegar ainda. Vamos aguardar pra poder ver. Ele comentou também aqui sobre as correções de bugs, principalmente aquele bug bizarro lá, que faz a cabeça dos personagens sumir. Os itens que somem no inventário também, um negócio bem chato. E uma outra coisa que foi comentada nessa entrevista foi sobre os wipes. Pra quem não sabe, de tempos em tempos, o Tarkov reinicia o progresso de todo mundo ali, né? Todo mundo tem que começar do zero. Isso é chamado de wipe. E é uma mecânica que muita gente gostaria de ver também no Greyzone. Vamos ver aqui o que foi que o Rick respondeu sobre essa questão. Abre aspas aqui pra ele. Em nosso menu de jogo, informamos que seria possível mudar de facção a cada três meses, mas faríamos um wipe a cada seis. Sinceramente, estamos pensando em como isso vai funcionar, porque precisamos deixar a poeira baixar. Temos que considerar se vale a pena fazer um wipe em nosso jogo. Greyzone Warfare é Greyzone Warfare. Aqui, eu não sei se foi impressão minha, mas eu senti um certo tom de irritação por parte do Rick. Eu entendo, de certa forma, isso porque tudo que se fala relacionado a Greyzone, em algum momento acontece uma comparação com Tarkov ali e tal. Parece que os desenvolvedores, eles não estão gostando muito disso. Acho que ninguém gosta muito de ter seu trabalho comparado a outros a todo momento. Acho que em momentos pontuais até vai, mas toda hora comparando, acho que acaba ficando meio chato. Mas eu entendo também as comparações, quem faz as comparações, eu também entendo. E elas vão existir inevitavelmente, eu acho que eles precisam aprender a lidar melhor com isso. Se eles forem ficar irritados toda vez que alguém comparar o trabalho deles com o Tarkov, acho que a gente vai ter um relacionamento meio conturbado ao longo dos anos. Porque isso vai acontecer, como eu disse, é inevitável. Eles falaram também aqui sobre o suporte a mods. Aparentemente, a intenção dos desenvolvedores é tornar o Greyzone mais personalizável e isso também é muito bom. E por último, mas não menos importante, eles falaram sobre as microtransações. Abre aspas aqui mais uma vez para o Rick. Dissemos desde o início que não faremos microtransações da maneira que você normalmente vê por aí. Se fizermos algo com cosméticos, o chefe quer fazer isso com 100% de doações. Doar para instituições de caridade. Isso não será lucro para a empresa. Ele realmente tem coração. Fecha aspas aqui. Essa parte aqui, cara, eu confesso que eu achei bem forçada. Mas bem conversa de político em campanha, sabe? A gente sabe dos problemas recentes que o Tarkov teve com microtransações e tudo mais. A comunidade inteira criticou muito a decisão da BSG. E aqui eu fico com a impressão de que a Madfinger, ela meio que tenta se colocar aí do outro lado. Como se eles fossem os mocinhos dessa história, sabe? Tipo, ah, nós somos diferentes. Nós não vamos fazer essas microtransações predatórias. Mas mesmo que nós coloquemos microtransações, nós vamos doar 100% para a caridade. Sabe, sinceramente, isso aqui é o tipo de coisa que merece ser printado. Só por garantia, né? Quem joga Tarkov aí há mais tempo, pelo menos, sabe que a BSG prometeu que todos os DLCs chegariam para quem tivesse a edição EOD. E depois vocês sabem exatamente o que aconteceu, não é verdade? Então, assim, não confiem nessas declarações bonitas dessas desenvolvedoras e tudo. Porque no final das contas, esses caras são capazes de falar e de fazer qualquer coisa para poder manter o lucro deles em alta. Ok? Estejam avisados aí. Agora um recado importante aqui para você que acompanha o meu conteúdo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, primeiramente, muito obrigado. E segundo, eu imagino que se você chegou aqui é porque você deve gostar bastante do conteúdo que eu trago por aqui, das minhas opiniões, das dicas, das gameplays, enfim. Então eu convido você a ir além, ok? Torne-se um membro aqui do canal. E assim, você vai estar ajudando ainda mais com esse projeto e ainda vai ganhar vários benefícios, ok? Bem interessantes, como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo de membros lá no WhatsApp. Nosso grupo secreto está por lá. Você vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo, caso você tenha alguma. Vai poder jogar conosco no nosso squad tático também. Vai participar das nossas reuniões mensais, enfim. Clica aí no botão Seja Membro e venha fazer parte da nossa tropa também, beleza? Com certeza, forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.